. Ué. Agora tinha isto com som. Peço desculpa. Ia na bronca. Agora foi... Desculpem. Já está. Onde é que eu ia? Pelas minhas contas, ia na sétima resposta errada. O diafragma. O diafragma, se é que é. O diafragma é um músculo estereado esquelético. Muito bem. Obrigado, professor. Assinale os distúrbios associados ao diafragma. Era essa a pergunta. Ah, ok. Subicinalização. As hérnias, a asma e o enfisema pulmonar. Certíssimo. Obrigado, professor. Então e diga-me, caso não houvesse aberturas no corpo do diafragma... Uh, uh, uh. Isso era uma chatice. Peço desculpa, mas é. A minha recomendação, nesses casos, era logo consultar o médico-família. E ele reencaminhava para o especialista. Claro, se tiver a sorte de ter um seguro de saúde, a chance de falecer... É muito menor. É muito menor. É muito menor. É muito menor.